Vamos acompanhar, Marcelo Eita Chegamos na comunidade de Poitizinha O pouco aqui é pesado, hein O pouco aqui é pesado Eita, chega, chega Me dá aqui pra eu acompanhar Papo de tarde às 16h30 Guri, vamos embora Chega, guri Vamos embora Sambada do mestre Zezinho Estamos aqui conosco Eita, quebra, guri Mas enche o copo, enche o copo Eita, Jesus Enche o copo, vamos embora As de... Sambada do coco do mestre Zezinho E eu já quero dizer a vocês O coco aqui é quebradeiro Vamos embora de coco Samba, guri Sambada do coco, menina aí Vamos embora Ativa o sino Leva o pandeiro Ele fala Se for jura Vamos embora Vamos embora Oh, que pisada boa Oh, que pisada boa Oh, que pisada boa Roberto cantava pouco, tocava até a lagoa Ô, que pisada boa, ô, que pisada boa Eita, pisada, saltoa, eu cheguei pra valiar Menino, deixa eu brincar, canto, corpo e canto, rima Mas aqui ninguém me ensina, eita, velho, não fico à toa Roberto cantava pouco, tocava até a lagoa Ô, que pisada boa, ô, que pisada boa Roberto cantava pouco, tocava até a lagoa Ô, que pisada boa, ô, que pisada boa Menino, pisada boa Esse é o papo de tarde, meu aviso, meu culpado Quem tá aqui, ela roda assim, ele vem se rosa Ele vem se rosa, ele vem se rosa Roberto cantava pouco, tocava até a lagoa Ô, que pisada boa, ô, que pisada boa Roberto cantava pouco, tocava até a lagoa Ô, que pisada boa, ô, que pisada boa Eita, corpo diferente, a gente veio pra valiar Até o meio da roda Comecei pra avisar, canto, corpo e canto, rima Mas aqui ninguém me ensina, eita, velho, não fico à toa Roberto cantava pouco, tocava até a lagoa Ô, que pisada boa, ô, que pisada boa Mas Roberto cantava pouco, tocava até a lagoa Ô, que pisada boa, ô, que pisada boa Que bom, bom Foi que bom, foi que bom, foi que bom Foi que na vara do mestre Zezinho Zezinho Varela, Roberto Tocada É isso aí Esse agonista está aqui no papo de tarde Cuida, menino, vamos embora Já quero perguntar a vocês E aí, o som está bacana? Fala pra mim que o som está bacana Contra mestre figura, meu rei Diz aí, está me escutando aqui, contra mestre figura Você que vai fazer a inauguração da sede CDO em Souza Sede própria, vamos embora, hein Sede própria aí na CDO Da CDO, na cidade de Souza, Paraíba Está tudo ok por aí, pelo som? Fala aí Contra mestre figura, se o som está bacana Fala pra mim Fala pra mim Eita, guri Olha, hoje eu estou trazendo aqui pra vocês A sambada do mestre Zezinho O copo aqui de Pontezinha Cidade, capital Eita, reduto do copo na cidade de Cabo de Santo Agostinho Santa Ana Maria de Lapo Consolação Terra de Vicente Pizom Vamos embora, é do cabo? É copo? É copo? Ah, está aqui o foco Eita, o filho do mestre Cocada Eita, o Elivaldo e o Kibi Segura o copo, guri Vamos ter uma hora de copo Puxa O nosso abalou Todo mundo bateu palma O nosso abalou Todo mundo desistiu O nosso abalou Todo mundo desistiu O nosso abalou Quando o Roberto cantou O nosso abalou O nosso abalou Vai acabar ou pode abalar O nosso abalou Meus amigos e companheiros O nosso abalou É um pouco verdadeiro O nosso abalou Eu cheguei para mostrar O nosso abalou O nosso abalou O nosso abalou O nosso abalou Mas todo mundo bateu palma O nosso abalou O nosso abalou Quando o Roberto cantou O nosso abalou O nosso abalou Mas era um pouco diferente O nosso abalou O nosso abalou Era um pouco de raiz O nosso abalou Eu vim agora mostrar aqui O nosso abalou O nosso abalou Mas todo mundo deu risada O nosso abalou Quando o Zézinho chegou O nosso abalou Mas todo mundo bateu palma O nosso abalou Quando o Roberto cantou O nosso abalou Mas todo mundo deu risada O nosso abalou Quando o Zézinho chegou O nosso abalou Mas todo mundo bateu palma O nosso abalou Quando o Roberto cantou O nosso abalou O nosso abalou O nosso abalou Eita, estamos aqui Mais um Papo de Tarde Às 16h30 Já pedindo licença Para entrar na casa de todos vocês E olha, não esqueçam Chegando na Paraíba Cidade de Caporã Bairro do Mutirão Procure lá A equipe do J.A. Mercadinhos Tudo para sua compra Tudo para suas compras J.A. Mercadinhos Bairro do Mutirão Cidade da Paraíba Eita que eu estou chegando Dia 1 Dia 1 Estarei no Mato Grosso do Sul Eita que eu estou chegando Estou chegando de avião Estou chegando de avião E segura Que o Beto Pernambuco está chegando No Mato Grosso do Sul Dia 1 E eu vou lá Sabe para onde? Para Mato Grosso Já quero chegar lá No Espeto Tradicional Delivery Eita que eu quero experimentar 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 O maravilhoso Churrasco Do Espeto Tradicional Delivery Na cidade de Rona Nobre Vamos embora E vira aí Vira o celular Porque para caber Essa galera aqui Maravilhosa Tem que virar o celular Vamos embora Papo de tarde Está apenas começando E hoje Eu não sei se vai dar Só em 30 minutos Porque essa galera Tem muita história Para contar Essa galera Tem muita história Para contar Contra o Messi calado Mestre Xotocan Aquele abraço Mestre Xotocan Contra a Mestre Figura Em dezembro Nós estamos aí Na cidade de Souza Papo de tarde Na cidade de Souza No dia 18 de dezembro Aniversário do Contra a Mestre Figura E inauguração Da sede própria Da CDO Souza Vamos embora Guri Segue aí também Não esquece Vai lá no Youtube Procura seguir lá Se inscreve Rádio Capoeira Rádio Queixinga Com você Não esquece Não esquece Ativa o sino Eu sei Eita E eu já quero lembrar O nosso Matuto Tem uma peleja Está chegando A peleja do Matuto Com o Chicó Eita Que a peleja Vai ser coisa boa Eu quero só ver Eles disseram Que vão brigar Na ponta Na faca E na peixeira Eu quero só ver Como é que vai sair Essa questão aí Aonde é que vai dar Essa peleja Deles dois Fica estento Fica atento Que o Chicó E o Matuto Está chegando Ainda Em meio de setembro Eita Que eu estou chegando Em Santa Catarina A Balneário Eita Professor Saci Estou chegando Estou chegando Vamos embora É desse jeito É de copo Eita É sambada Do mestre Zezinho É rival do fofo E está aqui o TV Comigo Rapaz Tem muita história Para contar Essa galera aqui Tem muita história Para contar Vocês não tem ideia Quando eu chegar No Mato Grosso do Sul O papo de tarde Vai ser assim Tudo ao vivo Dentro dos nossos estúdios Com a galera maravilhosa Essa galera Que está aqui É o Erivaldo O fofo E o Tibi Vocês vão ter ideia Como é que vai ser O papo de tarde Daqui para frente E lembrando Que ainda tem o Clóvis Clóvis meu amigo Clóvis meu amigo Ele está no serviço Não pode estar aqui Conosco hoje Mas ele vai estar No próximo papo de tarde Vocês vão ver ele aqui Eita mestre cabeção Quebra o corpo Cabeção Quebra o corpo Cabeção da cidade Diniz e a floresta Praia de Barreta Vamos embora Toca um copo Menino Com o mestre cabeção Eita Sambada do mestre Zezinho Sambada do mestre Zezinho Com o mestre cabeção Vamos embora Paraíba é Paraíba Paraná é Paraná Paraíba é Paraíba Paraná é Paraná Mas Paraíba é Paraíba Paraná é Paraná Paraíba é Paraíba Paraná é Paraná Pois quem mora no Engar, é o que manda Javatar Eu sou o Pernambucano, da cidade de Javatar E também sou o Paraíba, da cidade do Engar Paraíba é Paraíba, Paraná é Paraná Pois quem mora no Engar, é o que manda Javatar Eu sou o Pernambucano, da cidade de Javatar E também sou o Paraíba, da cidade do Engar Paraíba é Paraíba, Paraná é Paraná Agora vou te falar, esse é o papo de tarde Olha amigo meu, cumpade, lá Martinho onde é que tá? Mas paraíba é paraíba, paraíba é paraíba Paraíba é paraíba, paraíba é paraíba Pois que moram no Engar, pois que moram no Javatar Eu sou o Pernambucano da cidade de Amatai Também sou paraíba, não sou a cidade do Engar Paraíba é paraíba, paraíba é paraíba Deixa o prejuvadear Eita, corpo diferente, tomando a vida aguacente E canto em qualquer lugar Mas paraíba é paraíba, paraíba é paraíba Paraíba é paraíba, paraíba é paraíba Mas paraíba é paraíba, paraíba é paraíba Paraíba é paraíba, paraíba é paraíba Pois que moram no Engar, pois que moram no Javatar Eu sou o Pernambucano da cidade de Amatai Também sou paraíba, não sou a cidade do Engar Paraíba é paraíba, paraíba é paraíba Não sou paraíba, paraíba é paraíba, paraíba é paraíba Paraíba é paraíba, paraíba é paraíba Mas eu vou me levantar, porque eu me empolguei Toma te levantou também, a gente já quer dançar Mas paraíba é paraíba, paraíba é paraíba Paraíba é paraíba, paraíba é paraíba Paraíba é paraíba, paraíba é paraíba Eu sou o Pernambucano da cidade de Amatai Ou paraíba é paraíba, paraíba é paraíba Poco de tarde Eita, guri, que é sua festa Essa é muita alegria Agora me diga Me diga se eu não fico emocionado Em chegar aqui na comunidade de Pontezinha Polo do Celeiro Do Corpo de Pontezinha É um grande dos polos Pício polo Vocês precisam conhecer Comunidade de Pontezinha Conhecer esse grupo Sambada do Corpo do Mestre Cezinho Venham conhecer o grupo do Mestre Cezinho É Vocês não tem ideia Vocês não tem ideia Do que vocês estão perdendo Vamos embora, papo de tarde começou assim É Corpo? Eita E eu já quero aqui Os nossos entrevistados já estão aqui O Elivaldo O Fofo E o Tidi Está aqui conosco Vamos embora O Papo de tarde está apenas começando A gente não sabe Vamos embora É Corpo Eita Quero mandar um abraço também Sabe para onde? Lá para Vitória de Santantão Para o instrutor Cantador Cantador Que está aqui conosco Olha Deixa eu me servir aqui Porque hoje o Papo de Itália está diferente É o que eu digo Mandar um abraço aqui para o Kim Mandar um abraço para o Kim Artista daqui da terra De Potizinha Cabence O cara que representa aí Está sempre junto com a gente Na sambal do Mestre Cezinho É mandar um abraço para o grande Kim Que está aqui conosco E é o seguinte Eu quero dizer a vocês Com a grande homenagem aqui Nós estamos em Nordeste Nordeste Pernambuco Cabo de Santo Agostinho Não podia faltar Olha A boa A boa Pitu E não faltando o Pitu Não podia faltar também Olha O Caju Olha ele Olha Quando vocês vinham com o Caju Eu já estava na castanha faz hora Isso é desse jeito Vamos embora É desse jeito E segura o coco E eu já quero aqui fazer a primeira pergunta Ao meu amigo fofo Meu amigo fofo O filho do nosso saudoso Mestre da cocada Mestre cocada Fofo meu rei Eu gostaria de saber Quem é esse guerreiro Que está aqui conosco Da comunidade de Potizinha O fofo Do grupo Mestre Cezinho É Meu pai Foi Tudo na minha vida Né Eu acho que Eu sou o que sou hoje Através dele Eu tenho o maior orgulho De dizer que sou filho de Roberto Cocada Bato no peito E Sou raiz Né Porque veio de Zezinho Varelo Roberto Cocada E hoje estou À frente do grupo Né Mas pra mim é o maior orgulho Falar de Roberto Cocada Pra mim é É tudo Porque uma vez O cara Um rapaz me parou na rua Aí começou a falar Da história do coco E me perguntou Você é filho de Roberto Cocada Ele disse Eu disse é Ele disse Parabéns Você é filho de um homem Aí pra mim aquilo ali foi tudo É isso aí Roberto Cocada Pra mim É a referência Dentro do corpo de roda Olha Eu Fico emocionado Sabe É fofo Em ter que entrevistar você aqui Não é Pra todo mundo Ter A responsabilidade Em ter que Em ter que Representar Em entrevistar Uma pessoa que Representa Um grande ícone Aqui na comunidade De Pontezinha Que é O Cocada Né Agora eu gostaria de perguntar Assim Me fala Uma das grandes emoções Que você teve Junto ao seu pai Rapaz É a maior Poxa cara O que ele pode te dizer Eu já tava Quando eu subi Do papo de tarde Já tava na cabeça Já vinha há muito tempo Foi A maior emoção Da minha vida Foi Ver meu pai Cantar uma música Que Quando ele Teve um tempo Que ele Foi embora Pra Bahia A trabalho E quando ele voltou No Palanque do Coco Foi a primeira música Que ele cantou Pra mim Ali foi Olha Fofo Eu me sinto Honrado Em ter que Estar participando Desse momento Aqui Com todos Que estão aqui Nos assistindo Eu fico honrado Em estar Participando Desse momento Porque Eu Eu tive Um momento Aqui Na comunidade De Pontezinha Em um projeto Social Chamado Procuca Eu Procurei Lutar E reivindicar Direitos Para todos Que faziam Parte do projeto Mas Eu sei Que Todos aqueles Que passaram Por Pontezinha Antes de mim Lutaram Muito mais Né E pra mim Eu me sinto Emocionado Em ter que Estar aqui Entrevistando Sabe Não é Não é coisa pouca É muita coisa Pra mim Estar aqui Ter que Entrevistar Fofo Não é fácil Me faltam As palavras Me faltam As perguntas Porque O coco de Pontezinha É ancestral O coco de Pontezinha É ancestral É ancestral E se você Puder falar um pouco Sobre essa ancestralidade Do coco de Pontezinha Pra gente Vai ser de grande valia Daquilo que aconteceu Lá atrás Que o seu pai Falava pra você O que é que o seu pai Falava pra você Sobre o coco de Pontezinha É Ele falava Martim Que Eu O meu pai Quando eu cantava Eu nem sonhava Em estar ali No palco Né Quem cantava Era meu irmão Pequeno Mas depois Ele Cusco comigo De casa Disse Um dia Vai ser você Inclusive Uma vez Eu perguntei A ele Eu disse O pai Por que A minha alma É perto Por que A minha voz É tão É tão Fina No coco Ele fez Quando você For crescendo Ela vai amadurecer Foi a maior Resposta Que eu Que eu vi Ali Foi isso E só E só frisando Aí Lá Martim Essa pergunta Que tu fez Pra ele Mas Deixando bem claro É O pessoal Que não conhece Um pouco de Pontezinha Né O pessoal Que vem de fora É uma mensagem De reflexão Pra quem vem de fora Chegar aqui Procurar saber Da história Não ficar comprando História aí Que Né Que o povo Vende por aí Porque Tipo O coco de Pontezinha É centenário E todo mundo Que mora aqui Você pode perguntar De canto a canto Dentro do bairro de Pontezinha É O coco de Pontezinha Ele tem Né Tem sua história Peculiar Que veio de várias pessoas Que contribuíram Pra essa história E tal É Antenor É Dona Dalva É Uma série de gente Mas assim O cara que sempre Teve de frente Que lutou Que batalhou Pra manter Esse coco vivo Foi o mestre Zezinho Então a gente Então a gente costuma dizer Que ele é o pai Do brinquedo Mestre Zezinho É o pai Do brinquedo Quem vier em Pontezinha E dizer Que escutou outra história A não ser a de seu Zezinho Eu digo que ele é mentiroso Eu bato no peito Eu bato no peito de que ele é mentiroso Porque a história do coco De Pontezinha Só existe hoje Através do mestre Zezinho Inclusive Fofo é a terceira geração Já Veio do mestre Zezinho Passou pro pai dele Roberto Cocada E Nosso saudoso mestre Tive o prazer de acompanhar ele Como músico Juntos com ele Felizmente Não tive esse prazer Com o seu Zezinho Mas Acompanhei como menino Aqueles meninos curiosos Tu me conheceu Sabe que eu sou Eu Eu fui Falamos já sobre isso Já já a gente fala sobre isso Você me conhece Você sabe Então eu era aquele curioso Que chegava lá na janela Do palanque do coco E já ficava por ali É Bisoiando por ali Curioso Querendo entrar Querendo aprender Então eu tive essa oportunidade Através de Do mestre João Guitá Depois passei a tocar Com o Roberto Cocada Que foi o pai de fofo E pra mim é um prazer Estar com ele Que foi filho Que é filho Do mestre Roberto Cocada Ter tocado com o Roberto E hoje Estar acompanhando O filho dele também Nesse corpo percussivo Pra mim é um prazer Entendeu Então é É muito história Então Que a hipotizinha É isso É uma coisa que eu sempre digo A hipotizinha Procure saber Qual é a história do coco Pra não ficar perdido Né Comprando uma história Que não existe Mas conta a história De valor E de responsabilidade Justamente Tá Então conta a história Quem tem Vai mandar um abraço aqui Pra o mestre O professor Professor Anderson Que tá lá na cidade De Caruaru Capital do forró Professor Anderson Tô chegando E lembrando que O professor Anderson Tá completando o ano No dia 28 Olha Rapaz Olha O professor Anderson Me intimou Pra estar em Caruaru No domingo Rapaz Pra mim tá sendo Uma complicação Tá no domingo Em Caruaru Olha Professor Anderson A gente tá trabalhando Pra ver Como é que a gente Vai chegar aí Eu quero mandar um abraço Pro meu amigo Diretor da Arte Capo Certo O nosso diretor Da Arte Capo O professor Beto Praia Mandar um abraço Pro professor Beto Praia Mandar um abraço Pro mestre Cabeção Tá aqui conosco E o mestre Cabeção Conhece vocês Não posso esquecer Do Matuto O Matuto O mestre Cabeção Salve aí O senhor tem história Com a gente O mestre Cabeção É quem tem história Pensa um homem Que pode contar a história É o mestre Cabeção O mestre Cabeção É um dos caras Que podem contar a história Mas mandar um abraço Também pro Matuto Tá aqui conosco Aqui Certo O Matuto O mestre Pirulito Mandar um abraço Também para o Contra mestre Calado Mandar um abraço Para o Contra mestre Charuto E Alessandra Silva Que faz parte Da nossa diretoria Mestre E vamos embora Eu queria frisar Numa pergunta aqui Se o senhor puder Acompanhar aí comigo Sim É Filho do Sol Que eu não Não sei se é o Professor Beto Praia É um dos nossos diretor É um dos nossos diretor Ele perguntou Se nessa época Já tinha sede Queria frisar nessa pergunta Essa pergunta foi massa Porque na época Não tinha sede O Coco de Potezinha Né Inclusive Era um terreno Que existia aqui Em Potezinha Que pertencia É o mestre Zezinho Valério É o que vive Né Antes era um chapariz E esse terreno É o que vive Supostamente foi Foi cedido pra ele Então Era um Era uma época Que o Coco de Potezinha Só existia Só existia não Na verdade assim Só Tinha um Um palanque Uma estrutura Pra se Compraternizar No São João O Coco sempre existia Nas residências Dos mestres Na casa De mestre tenor Na casa De seu Zezinho Na casa Do pessoal Então Esse espaço existia Onde era um chapariz Que foi cedido Pra seu Zezinho E era um palanque Que só era construído Na época do São João Que era um palanque De madeira Coberta de palha Onde a comunidade Se reunia Junto É Mestre Zezinho Que Sempre cabeçou Nessa ideia Do Do De Todo mundo se unir Ele Ele fazia a comunidade Se unir Através disso A comunidade Se unia Pra construir Esse palhação Então Na época do São João Ele Ele fazia a comunidade Se unir Pra construir Esse palhação Que era de palha De madeira Na época E esse Zezinho Esse espaço Veio a pertencer A Mestre Zezinho Que com o passar do tempo Né Foi evoluindo Essas coisas todas E tal E E a prefeitura Chegou um tempo Que queria construir De tijolo Alvenaria E tal E Mestre Zezinho Foi Doou esse terreno Esse terreno Que era dele Que pertencia a ele Então Esse espaço A gente tem hoje Hoje a gente tem Respondendo a pergunta Aí Antes a gente tinha Um espaço Que era provisório Que pertencia A seu Zezinho Que só era construído No São João Esse palanque Hoje a gente tem Um espaço fixo Construído De Alvenaria Inclusive passou Por uma reforma Que O nosso espaço Está lindo Maravilhoso Agradecer aí Que a gente lutou Por isso E tal Até A gente lutou Muito também Para que esse espaço Depois de muitos anos Não é desmerecendo Nem desconstruindo A história de ninguém Mas esse terreno Era de Seu Zezinho Né Foi ele que doou E o espaço Recebeu o nome De outro mestre Daqui da casa Que é o mestre Goitá Não é desconstruindo Nem desmerecendo A história dele Não gente Longe de mim Ele tem uma história Aqui também Contribuiu Para o corpo De hipotezinha Mas Pelo que seu Zezinho Fez Pelo espaço Ser dele Né Aquele terreno Tudinho A gente achava Que era mais que justo Também ter o nome Dele nesse espaço Verdade Então a gente lutou Sambado do mestre Zezinho Junto com a comunidade Foi lá É O pessoal da prefeitura Também atendeu O nosso pedido E hoje O centro cultural Dos mestres Leva o nome Dos dois Mestre Zezinho E Mestre Goitá Então para a gente Foi uma vitória A gente ter conseguido Isso Né Porque Mestre Zezinho Lutou e batalhou Para manter esse coco vivo E não era mais que justo Esse espaço Ter o nome dele Então Que nem eu estou dizendo E vou dizer novamente Para depois Não ter raiva Ninguém ter raiva Nem dizer que a gente Está desmerecendo O mestre Goitá Teve uma grande contribuição E tem até hoje Mas assim Mestre Zezinho Mais que merecido Ter o nome dele aí Nesse espaço Foi uma luta nossa Mestre Junto com a secretaria lá Com o secretário E tal E hoje a gente tem um espaço Lindo Maravilhoso Que a gente pode receber Os convidados Inclusive mandar um abraço Aí pessoal Do Coco Chinelo de Pau Que já esteve Nesse espaço Não Veio aqui Foi um coco Com a gente Gostou pra caramba E está aí Passar essa pandemia Aí Tamo junto Para fazer esse coco Aqui E fazer valer O nome dos mestres Do Coco de Pontezinha Ó E a participação De todos Aqui No Papo de Tarde Eu gostaria aqui De chamar o Contra Mestre Calado Ele está sempre conosco Participando aqui Do Papo de Tarde Então assim É de grande valia A participação dele aqui Contra Mestre Calado Aceita aí Nossa participação aí Vamos embora Por Papo de Tarde É Às 16h30 Mestre Pernambuco Não esquece Não esquece Vai aí Procura Ateliê Manu Biscuit No Cabo de Santo Agostinho Tudo para a sua festa Eita guri E vamos de coco Vamos embora Vamos embora de coco Uma tradicional aí Uma dose não Uma dose não De novo? Um pedido que é Que eu sou Uma dose de novo Homem Uma dose não Eita guri Eu sou Um pedido que é Do Papo de Tarde Chamar o Besse Joginho Mestre Joginho O Besse Joginho Eu sou Minha mãe Eu sou Minha mãe Adorada Eu sou Minha mãe Eu sou Minha mãe Adorada Eu sou Minha mãe Eu sou Minha mãe Adorada Não tem nada. É assim que já de tudo ocupe, quem tem mãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada. Minha mãe, minha mãe adorada, mas por que quem tem mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada. Minha mãe, minha mãe adorada, minha mãe falou pra mim, disse meu filho vem cá, hoje você vai cantar. Seu pai vai se substituir e tudo se for assim, cheguei pra cantar depois, tudo é muito seu aço um pouco. Eu aprendi que não sou contudo porque quem tem mãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada. Minha mãe, minha mãe adorada, mas por que quem tem mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada. Minha mãe, minha mãe adorada, mas por que quem tem mamãe é coisa boa, outra mamãe é cliente. Dá algo que tá pertence ao filho da companhia. Seu pai vai se substituir e quem não tem mãe não tem mãe não tem nada. Minha mãe, minha mãe adorada, mas por que quem tem mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada. Minha mãe, minha mãe, minha mãe adorada, mas por que quem tem mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada. Minha mãe, minha mãe adorada, mas por que quem tem mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada. E o fotógrafo, bada-tobada, é, e aí, o santo mesmo é feira, oi chico, oi chico, oi chico, oi chico, oi chico, oi chico, oi chico. Eita É corpo de quebradeira Desse jeito Vamos embora Olha Erivaldo meu rei Eu quero jogar Eu quero tocar a bola pra você Tocar a bola Para o Erivaldo Eu quero que você fale um pouco Do seu início Até os dias de hoje Como foi que você iniciou Todo esse processo Os perrengues Chegando até os dias de hoje Na sambada do Mestre Zezinho Essa alegria Que traz pra todos nós Cabência e pernambucana Mestre A minha história Como Percussonista Pode dizer até que A turma Pode dizer Quem está assistindo aí Pode até dizer que é Como é que se diz Eu estou puxando sardinha Mas na verdade eu não estou É uma história muito Né Eu tenho uma história muito próxima Com o Mestre Lamartine Mestre Pernambuco Para quem conhece aí Como Lamartine Mestre Pernambuco Então eu tenho uma história Muito próxima com ele Porque Eu sou nascido e criado aqui Dentro do Cabo de Santo Agostinho Particularmente aqui No bairro de Pontevinha Onde a história do coco Aqui é muito forte A gente tem um coco centenário E tal Mas até então Era aquela história Que eu até falei Um pouco antes Aqui na live Era uma coisa que Já existia há muitos anos Mas eu como criança Eu não tinha essa proximidade Com o pessoal mais velho Inclusive quem conheceu O Césarzinho com vida Sempre fala Eu sempre escuto E isso aí é peculiar Todo mundo vai dizer Quem conheceu o Césarzinho Sabe que ele era um coroa Muito rígido Aquele coroa A gente costuma até dizer Que ele era um coroa ranziza Um cara ranziza Casca grossa Para você chegar perto dele Era difícil Então Eu era aquele cara curioso Que nem eu falei aqui antes Um pouco antes Eu era Um cara não Uma criança Na verdade Eu com 13 anos 13, 12, 13 anos Nem lembro direito Ao certo Quando eu ia falar Para o coco Olhar Muita gente Que é de Pontevinha Vai concordar comigo Que Quem não era do coco Assim Não era tocador E nem gostava De dançar Ficava de fora Olhando ali Da janelinha Era o curioso Que nem Eu estou dizendo Era um curioso Então era um curioso Eu ficava olhando Admirando aquilo ali O que me chamava Mais atenção no coco Era mais a percussão Do que a dança Inclusive hoje Eu ainda arrisco Um espacinho assim Do coco Mas o forte É a percussão Eu sempre Quando eu olhava ali Era uma coisa Que eu me apaixonei De cara E admirava E Era uma coisa Que mexia comigo Na verdade Então No tempo Eu tive a oportunidade De conhecer Um programa Que existia aqui No cabo Na época Chamado programa De férias Falando de férias Onde eu fui Fazer percussão E tive a sorte E o prazer E o amor De conhecer Essa figura aqui Né Que é o mestre Lamartine Ei mestre Tem que falar O que é verdade É verdade Mestre Aprendi isso aí Com o mestre Ulisse Se o mestre Mossego Estiver aí acompanhando Ele vai concordar Com o meu Que o mestre Ulisse Ele está aí Ele está aí Mestre Mossego É Mestre Ulisse E disse ao mestre Mossego Que O que é Verdade Tem que ser dito Na cara Então Tem que ser dito Na cara Eu tive o prazer De conhecer Lamartine Né Nessa Uma dessas colônias De férias aí Fazer aula de percussão Com ele E pouco depois Lamartine veio Dar aula de percussão Aqui em Potezinha No coco Né Falando do coco De Potezinha E Eu até brinquei Com ele hoje Que ele dizia Cara Ele Ele brincava Com mim Pô Tu é insistente Bicho Que cara Insistente Da porra Porque Vários projetos Que ele Coordenou Eu 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 não era da escola Que Que poderia se inscrever Ou eu não tinha idade Para me inscrever Na ideia E sempre eu estava lá No pé dele Mastigando E Brigando com ele E aí ele Pô Meu irmão Tu é Tu é insistente Pra caramba Não sei o que É isso que eu gosto De ver no aluno De um cara Que realmente Quer aprender Então Né Tive essa oportunidade Fiz aula Com o Com o mestre Lamartine Mestre Pernambuco Aí pra quem conhece Da capoeira E foi o cara Que me iniciou Na percussão Logo depois Tive convite Aí do mestre João Goitá Já conhecia A história do coco Todinho Foi quando O mestre João Goitá Me chamou Para participar Do coco dele Né Da história Já tinha Essa proximidade Aí com o pessoal Aí foi quando Eu me iniciei No coco Né De potesinha Que era uma coisa Que eu já admirava Já namorava Há muito tempo Mas muita gente Pergunta se Eu já comecei No coco Eu não comecei No coco Isso aí eu não vou mentir Pra ninguém Não comecei Já no Comecei no coco Entre aspas Né Porque né mestre A gente fazia Oficina de percussão Lá dentro do palanque Mestre Lamartine Que ministrava As aulas lá De percussão Com a gente Então comecei Dentro do coco Na verdade Mas não Dentro dos grupos De coco De potesinha Eu vim entrar Nos grupos Do coco De potesinha Depois de um tempo De ter iniciado Com o mestre Lamartine Mestre Pernambuco Pra quem conhece aí E E daí então Não saí mais Né velho Tô aqui até hoje Mantendo essa história Viva E como eu Já admirava Seu Zezinho Assim da janela Né Não tive a oportunidade Isso aí eu nunca Vou mentir Nem vou negar pra ninguém Nunca tive a oportunidade De tocar com ele Não Mas peguei ele Ainda cantando O coco lá Né No palanque do coco E depois tive a oportunidade De cantar com o Roberto Cocada Né Que Que Deu Seguimento aí Depois que seu Zezinho Faleceu Mestre Roberto Cocada Segurou a bandeira Do coco Do mestre Zezinho E agora Que nem eu falei Mais uma vez Vou falar de novo Tenho esse prazer Essa oportunidade De estar cantando Com o fofo Que né Mestre Roberto Cocada Filho do mestre Roberto Cocada E Manter essa bandeira viva Mestre do coco De potesinha Que é muito importante Pra mim E pra comunidade E pra gente Né Que faz essa história Ó Galera Trazer essa ancestralidade Do Fofo Filho do mestre Cocada Pra nós É de extrema importância Ponte Zezinho Cabo de Santo Agostinho Celeiro do coco É nós É a galera Que Vivenciou Todo esse processo Que vocês Possam Estar Respeitando Estar Entrando em contato Com todo esse Que participou Dentro De um processo Da ancestralidade Do coco Da nossa história Da cidade Do Cabo de Santo Agostinho Tá Fofo Que você possa Deixar uma Mensagem Para todos nós Que estamos aqui De assistindo É A mensagem que eu posso Deixar é que A gente trabalha Né Na humildade Pé no chão Na raça Né Porque nem toda vez Você tem ajuda Tem uma hora Que você Quer uma ajuda E não consegue Aí você tem que Se virar do seu jeito Aí a mensagem Que eu deixo É essa Que Vamos botar o pé No chão Tirar O orgulho Né Que muita gente Tem orgulho Eu mesmo tenho E Vamos trabalhando Forte e firme E Se Deus quiser E Deus quer isso Né Porque quando a pessoa É boa Deus sempre vai Nem Quando a pessoa Também é ruim Mas Deus sempre Gosta dela Independente do que Fez Do que faz E a sambada Do mestre Zezinha Tá aí Vai seguindo Deixa o sambado Quando o papai De céu Vem chamar É isso aí Erivaldo Você possa Você possa deixar Para a gente Uma mensagem Para todos Que fazem parte Dessa Baquianamente Cidadão do mundo Que vive Essa Problemática Do mundo Mestre Mestre É uma mensagem Que eu tenho Para deixar Né É Essa mensagem Que nem Mestre Jefferson Deixou aqui De superação Né É um Cucu Centenário Né Um cucu de Chegue através Da comunidade Procure saber Realmente a história Para não estar Comprando Né Comprando história Supostamente falsa Aí que nem Muitos Né Chega aí Muita gente Chegou aqui No cucu de Potezinha Contando histórias Que a gente nem sabia Que existia Na verdade Né Então Quando você É aquela música Né Mestre Terra alheia Pisa no chão Devagar Né Então Terra alheia Pisa no chão Devagar Quando chegar aqui É Pretender conhecer O cucu de Potezinha Então Chegue devagar Né Converse com Os moradores Pessoal mais Antigo Né Procure saber A história Do cucu de Potezinha Como Como surgiu Como foi Idealizado Que aí Não vai ser Uma coisa Que eu estou Contando para você Fulano Beltrano Né Mestre Pernambuco Não Vai ser uma história Que você vai escutar No contexto geral Da comunidade E você vai ver Se liga ou não Uma coisa com a outra Que Não é o que o povo Está dizendo Que a comunidade Diz Entendeu Então É Esse recado Que eu digo Agradecer Ao mestre Mestre Para Martini Mestre Pernambuco Para quem conhece Esse espaço Que ele cedeu Para a gente Para nós É uma honra Imensa Né Como aluno dele Depois de tantos anos A gente está aqui Junto Né Trocando É Que nem Eu estava dizendo Hoje Né Mestre Eu acho Que Quando Se tem uma Pessoa no grupo Que Todo mundo Passa pelo Aquela pessoa E todo mundo Sai E o cara Vai ficando Será que todo mundo Que passou É ruim E o cara Que ficou É o bom Então Né É difícil Então É um É um cara Que é onde ele chega Ele é bem recebido É O pessoal Faz festa Né Tem o prazer De receber ele Então É uma pessoa Que eu acho Eu acho Tenho certeza Que é uma pessoa Do mal Uma pessoa Do bem Que sempre Contribuiu Para Várias histórias Aí Porque Eu não acompanho ele Só na história Da gente Não Ele tem uma Contribuição enorme Na nossa história Mas eu acompanho Outras histórias dele Também Que ele já Passou por vários Estados Né E Sempre trabalhou Da mesma forma Que ele trabalhou Com a gente aqui Em Potezinha Em Pernambuco Sempre trabalhou Da mesma forma Entendeu É um cara Que sempre procurou Ajudar Sempre procurou Contribuir Da maneira Que dava Da forma Que dava Né Um cara Que sempre Quando a gente Precisou Tirou Muitas vezes Tirava Do bolso Para ajudar A gente Na questão Não falo Na questão De 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 Comprar A gente Não A questão De De ajudar Mesmo Assim Na questão De Vamos fazer Uma roupa Vamos comprar Um instrumento E dessa Dessa forma A gente Não Não é Na questão De Pagar Nem Querer Comprar Ninguém Não É na Questão De Ajuda Mesmo Muitas vezes Tirou do bolso Dele Para contribuir Para que Os grupos Se fortalecessem Então Ele Mesmo Vem aqui Hoje E Para ele Como a gente Sente esse prazer Também sente De ver que Hoje a gente Está Adulto Todo mundo Aqui Com família Formada E quando ele Pegou A gente A gente Era criança 15 anos 16 anos Adolescente E hoje Ele vinha aqui Ver que Né Marcela Pai de família Todo mundo Aqui É pai de família Muitos Tem esposa Tem filhos Formou Uma família Contribuiu Então Isso é Uma grande ajuda Para a comunidade Para a sociedade É Tchau